Como é importante essa burocracia administrativa, com a parte da psicologia, junto com a saúde mental, essa burocracia que vocês estão determinando, eu venho falar de uma realidade. Eu sou um ex-dependente químico, eu acredito profundamente naquilo que está sendo gerado, eu confio naquilo que você está falando, só que tudo que está sendo gerado não está tendo um grande resultado, sabe por quê? Porque falta a ausência de Deus. Eu não vim aqui levantar uma bandeira evangélica, católica, espírita, eu estou falando que é a ausência de um Deus vivo. As pessoas estão padecendo na rua, nós andamos em becos, vielas, favelas. Querido, eu tenho duas casas de recuperação pela misericórdia do meu Senhor, onde nós não temos ajuda governamental, não temos uma ajuda empresarial, dependemos só da misericórdia de Deus. E eu vejo muitos números, mas eu vejo pouco resultado. Lá eu não tenho números, mas nós temos grandes resultados. O que eu tenho de pessoas de pé, que estão de pé, casado, trabalhando, o problema não é álcool e droga, o problema é caráter. É no caráter dele que nós trabalhamos. Irmão, hoje nós entendemos, nós vamos para as ruas, não porque amanhã depois eu vou querer ser um político, não porque amanhã depois eu vou querer receber alguma verba do governo, eu vou para as ruas porque é comprometimento meu, eu vou para a rua porque é responsabilidade minha. As pessoas estão padecendo. Se cada um aqui fizesse sua parte, nós não só teríamos um mundo melhor como pessoas melhores. Hoje eu não trato eles como dependente químico, eu trato eles como os meus filhos. Eu não tenho uma casa de recuperação, eu tenho a minha família. Eles não são moradores de rua, eles estão. Eles não são travestis, eles estão. Querido, não é. Eu vou dizer para vocês, eu respeito a psicologia e futuramente eu quero fazer uma faculdade nessa área. Eu respeito a saúde mental, glória a Deus pela vida de vocês. Mas quem deu sabedoria para vocês para otorgar essa área foi o meu pai. Ele é o meu pai. Então hoje o que falta para esses dias, querido, é levar as pessoas não a uma religião, mas ao pai. É o que está faltando para nós nesse direcionamento. Sabe o que eu vejo na rua? Um abraço, querido. Eu não sei o que eles vão pensar, eu não sei o que você vai pensar. Um abraço com amor, eu vejo a transformação de uma pessoa. É verdade, Jesus. Um abraço com amor. Querido, hoje nós cuidamos de travestis, que é onde a medicina diz que é praticamente impulsivo. Querido, nós abraçamos com amor um travesti. Aquele rapaz, ele olhou para aqueles peitos desse tamanho e disse, Cara, o que eu estou fazendo com a minha vida? Ó, destravou. Nós entendemos quem nós somos. Há uma responsabilidade sobre as nossas vidas. E nós aqui nesse fórum, nós temos a condição de estabelecer. Nós temos a condição de colocar em ordem isso. Olha, Deus. Sabe por quê, irmão? Hoje o crime aumentou, o tráfico aumentou, porque é discernido em altares, mas não é levado até as pessoas que necessitam. É uma responsabilidade nossa. Há uma responsabilidade. Hoje nós temos que dar prioridade a essa área. Porque, quer ver uma coisa? Sabe por que muitos não valorizam a dependência química? Sabe por que muitos não conseguem cuidar da dependência química? Porque não teve um filho. Porque não foi você que foi assaltado, que andou no porta-mala de um carro por causa de um cara que estava fissurado. Obrigado, pastor. Tá bom, Pedro. Obrigado. Uma boa tarde, mano. Bora.